O que é isso? E a nossa voz fica rouca De tanto gritar te amo De tanto gritar te amo E o nosso amor é lindo E o nosso amor é lindo E nos faz feliz Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinho na mão Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na mão Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem E a nossa chama espalha O sorriso encontra Como é doce o beijo Como é doce o beijo Porque ser feliz No coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos da boa Nos chama loucos Porque contamos estrelas do céu Nos chama loucos Porque tatuamos nossa imagem do coração Amor Mas o mundo nos chama loucos Viseu, Escola de Nasser, Pedro e Fernanda Aplausos